Papo Tíbia apresenta Teaser 2 Winter Update 2020 Chamado para Aventura Essa é uma interpretação da lore do segundo teaser do Winter Update No final falaremos sobre os itens e a área nova Fazia alguns meses desde que Hedwin pisara em Libertibain Ele se mantivera ocupado com seu trabalho como marinheiro O qual agora o trouxera a Venori E um certo encontro pitoresco em uma noite chuvosa e sem estrelas Há muito já fora esquecido Tendo descarregado o navio Ele tinha o restante do dia livre e decidiu vagar pelas ruas estreitas Não era sua primeira visita à cidade E uma loja desconhecida chamou a atenção de seus olhos Novos mercadores tendem a oferecer um preço mais baixo Quando abre uma loja para conseguir construir sua fatia do mercado Então Hedwin decidiu entrar Procurando alguma oferta Bom dia Ele cumprimentou o negociante Ah, eu achei que você chegaria um pouco mais cedo Mas mendigos não podem escolher muito, certo? Bom, antes tarde do que nunca Um grande sorriso encontrou apenas um rosto confuso Desculpe Foi o que saiu dos lábios do marinheiro Você deve ser Hedwin, certo? Estive esperando você O que? Merton me avisou que você me visitaria E devo dizer Estou muito feliz de te conhecer Ah, não Nós Digo Os negociantes de Venore Mas na verdade Qualquer um vivendo no litoral E envolvido em exploração marítima Precisa urgentemente da sua ajuda Olha Realmente eu não tenho interesse, hein? Veja o que você gosta de negociar Eu admiro isso Não se preocupe Você faz algo por mim Eu farei algo por você Você me deixará em paz? Melhor ainda Eu te direi tudo sobre o caminho do seu destino Meu destino? Aventura de uma vida inteira Meu garoto Um jovem rapaz como você Deve se preparar para ver o mundo Ah, certo Eu farei isso quando tiver tempo Eu tenho um trabalho, sabe? Sim Mas a oportunidade chama Eu não estou ouvindo nada E mesmo que se eu estivesse Eu não responderia Agora Se você me dá licença Espere Só um segundo Qualquer um que fosse em seus motivos Hedwin ficou com a mão esticada Com a maçaneta em seu alcance Se você apenas me ajudar Com esse problema dos pirratos Eu te contarei a localização De uma passagem secreta E se você a seguir Encontrará meus parceiros de negócio Que também precisam de sua ajuda Apesar deles não confiarem em você Logo de cara Mas isso não será problema Ganhar a confiança deles Espera lá Como é? Eu devo te ajudar Para ter o privilégio De ajudar outros caras E quem são esses caras? Provavelmente bandidos E contrabandistas Bandidos? Não Apesar deles também usarem máscaras Eustácio soltou um pequeno riso Antes de ficar sério novamente Olha Eu entendo que você esteja um pouco cético Mas se você seguir o seu caminho Grandes recompensas estarão te esperando no final Ah Não Obrigado Disse Hedwin Saindo da loja com pressa As palavras de Eustácio Sobre caminhos e destinos O seguiram porta a porta Ele soltou um suspiro de alívio Quando seu navio finalmente saiu do porto E lá de cima Do cesto da gávea Ele encarava o ondular o oceano azul E sua mente começou a vagar Que estranhos eventos foram esses? Agora que nós já falamos Sobre o RPG do jogo Vamos falar sobre o que vai ser implantado Provavelmente nesse lugar Nós teremos o sistema de reputação Onde teremos que realizar tarefas Para ganhar reputação Assim como foi em Oramon E também é em outras partes do Tiga Esse sistema de reputação Por mais que não seja um sistema muito fácil Pois exige uma grande dedicação É um sistema bem interessante Com uma ótima mecânica Os novos itens já apareceram Esses itens tem um sprite Bem mais natural Parece que foi feito dentro de uma floresta E tudo mais Uma coisa mais tribal Que me lembra muito os xamans Que a gente tinha Então eu acredito que sejam itens relacionados A terra Ou fogo Eu não consigo ver algo relacionado a gelo A não ser aquele colar Que está aparecendo ali Eu acredito que seja dano relacionado A terra Fogo Ou se não Proteção com esses danos O que está aparecendo até agora Nós vamos ter criaturas boas de fazer bestiário Nós vamos ter itens bons de coletar E é importante ter esse tipo de item Justamente Para a gente poder variar A pool de itens que tem hoje No level intermediário Eu acredito que esse update Vai trazer coisas bem interessantes Para a lore Não vai desenvolver a lore Dos bichos mais fortes Porque se vocês não sabem A lore do Tiba Em breve nós vamos ter uma série aqui E eu acredito também Outra coisa Que esse update vai ser importante Para desafogar As áreas de caça antiga Porque afinal de contas O level intermediário Ele ainda insiste No mesmo tipo de hunt sempre O que você acha? Discorda? Concorda? É só escrever nos comentários E por causa da viagem Esse vídeo atrasou Mas amanhã mesmo Já vai sair o meu vídeo Falando sobre o que está acontecendo No teste server E como eu sempre digo Sejam bem-vindos Ao Tiba Papo